Mudamos de assunto agora porque vamos para o nosso momento empresarial e para isso a gente chama o Ivan Krieger aqui no estúdio para falar sobre atendimento inteligente. É isso Ivan, boa tarde. O que seria esse atendimento inteligente? Boa tarde Gabi, boa tarde a você que nos assiste. O atendimento inteligente é um degrau acima do bom atendimento. Eu tenho crescido aí nos últimos 20, 30 anos quase só ouvindo sobre o bom atendimento. Simpatia, empatia, cordialidade, o sorriso. Eu tenho percebido que isso só não basta. Então é necessário fazer uma distinção entre o bom atendimento, que é esse básico, e o atendimento inteligente. É aquele que ou vende ou traz uma informação do cliente para dentro da empresa. Então eu posso não vender, mas alguma informação que o cliente veio até mim ele precisa deixar no meu estabelecimento. E para isso, por que é o inteligente? Porque eu preciso de um profissional não mecânico, não automático, com um grau de compreensão da tarefa que está sendo feita para que extraia do cliente não só o seu dinheiro, mas sim a informação. Porque hoje a informação em alguns momentos ele vale mais do que o dinheiro. Então vender não é tão difícil, mas é importante eu entender por que eu vendo ou por que eu não vendo. E então essa é a diferença entre o bom atendimento e o atendimento inteligente, que é esse que a gente está abordando aqui nesse programa. Certo. Chegou uma pergunta agora aqui para a gente da Juliana, de Trombudo Central, que nos acompanha também aqui no AVN. Pergunta como preparar as empresas aqui da região para um atendimento inteligente. Ah sim, é uma boa pergunta, porque é difícil. Como tudo que é importante em uma empresa ser feito, isso requer uma boa vontade, uma prioridade da parte dos diretores ou gerente. Se eu quero que algo melhore, tem que melhorar a começar por essa escala, ou diretor ou gerente. Então é ele que é o responsável por ensinar como se faz um atendimento inteligente. Eu preciso extrair do funcionário aquilo que ele tem de bom. Dificilmente a gente tem um funcionário, vou usar aqui a palavra burro, ele não é burro, mas ele precisa ser instruído. Por exemplo, a gente precisa explicar o que é um ticket médio, a importância de quantos clientes entraram, extrair do cliente o máximo de informação possível. Por exemplo, se ele mora aqui em uma das cidades do Alto Vale ou se ele mora em Rio do Sul, para a gente não incorrer em erros muito básicos. Vou dar um exemplo. Esses dias eu compro uma camisa em uma empresa em Blumenau, num comércio lá. E aí, esses dias veio uma mensagem. Então foi um bom atendimento, mas ele não foi inteligente. Por quê? Porque eles não sabiam a cidade que eu morava. Eu até brinquei, eles disseram, não, a gente nessa pandemia, você não precisa vir à loja. A gente entrega a camisa para você. Como fica melhor? Eu falei, vocês entregam? Eu moro em Rio do Sul. Ah, tá, daí não dá. Você entendeu? Me atenderam bem, mas não foram inteligentes, porque faltou só uma informação. Aliás, eu até arrisco dizer que a informação estava, mas o profissional estava tão acostumado com o atendimento naquela cidade, dos clientes daquela cidade, que esqueceu um detalhe, de olhar aquela linha que o sistema deu, mas ele, que não foi capacitado pelo gerente, ou não teve iniciativa de buscar informação, acabou me atendendo de uma forma não inteligente. E perdeu a venda, óbvio, não vendeu. É tirar um pouco do automático, então, a gente pode dizer. Tirar do automático, até porque hoje as funções que estão no automático, elas estão fadadas a ser substituídas por robô. Robô não substitui a iniciativa das pessoas. Substitui a inteligência, sim, pela inteligência artificial, mas jamais, jamais o robô tenha uma iniciativa por si mesmo. Então, a iniciativa é uma das poucas qualidades e das competências que o ser humano precisa aperfeiçoar e desenvolver. E para toda função é possível você dar a iniciativa, mas depende do seu superior hierárquico, depende do teu gerente, depende da instrução que esse cara te dá. Se esse cara não for bom, possivelmente a equipe também não será. E quanto melhor esse gerente for, ou esse líder, esse diretor, mais capacitado a equipe será para fazer esse atendimento. Não é difícil, mas eu preciso foco. Deixar de fazer tarefas que não geram valor e começar a focar nisso que, de fato, dá resultado. A gente fica tão ocupado fazendo tarefa que não gera valor, e aí a gente diz, ah, está ruim, crise, demanda, acabou os clientes. Não, os clientes estão aí, a gente está gastando. Estamos numa região rica, vale frisar isso. Então, atendendo de forma inteligente, a gente consegue vender, sim, e sair dessa situação um pouco menos complicada. Certo. Chegou mais uma pergunta aqui para a gente, Ivan. Qual que é a relação entre atendimento personalizado e atendimento inteligente? Ah, certo. As duas, de certa forma, elas se completam. Mas o atendimento personalizado é aquele que eu coloco o nome da pessoa. Ah, é o Giovanni, é o Amarildo, é o Sr. Antônio. Então, eu faço um atendimento diferenciado do que eu tenho de comum para proporcionar para ele, dentro do que eu consigo fazer, aquilo que mais é importante para ele. Essa é a personalização, que, diga-se de passagem, é o que vale mais dinheiro hoje em dia. Mas o atendimento inteligente, ele não necessariamente precisa ser personalizado. Ele pode ser segmentado. Então, eu posso atender você e mais 50, que tem um perfil parecido contigo. E eu vou direcionar uma informação para aquilo que você interessa. Para aquilo que interessa a você. Vou dar um exemplo. Quem de nós já não recebeu um tabloide ou algum panfleto com 50 produtos? Mas quantos desses 50 produtos interessavam para você? Talvez 5, 8, 10. Então, não é personalizar, mas é segmentar. E o atendimento inteligente, ele abrange a personalização, mas ele foca mais para a segmentação. Que tipo de cliente eu tenho e quanto esse grupo consome e o que ele, de fato, está gastando. Certo. Resumindo, então, o foco é atender mais e vender mais, é isso? Vender mais. Tem três palavrinhas para a gente resumir e encerrar o programa. É atender, vender e resolver. Em Rio do Sul, nem sempre a gente tem um bom atendimento. Raramente a gente tem um atendimento que gera venda. Mas muito mais raro ainda é ver um atendimento bom, que é inteligente e que, de fato, resolve. Vou fechar com um exemplo. Esses dias eu fui comprar um produto e tinha que mandar para ficar pronto. Aí eles me atenderam bem, venderam, eu comprei, mas eu não consegui buscar o produto. Resolveu? Não resolveu, porque não adianta o produto pronto lá no cliente. O produto pronto tem que chegar lá em casa. Você está entendendo? Então, o atendimento inteligente, ele passa por três verbos e com eles eu encerro atender, vender e resolver. Quem conseguir fazer esses três verbos dentro da sua equipe de trabalho, não importa o ramo, indústria ou comércio, esse sim será bem sucedido. E é o caminho que todos nós queremos trilhar. Principalmente aqui no Alto Vale, que é a cidade que a gente tanto ama, que a gente tanto gosta, que é a região que a gente escolheu para viver. Obrigado.